Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o pessoal Cleidiano. Hoje iremos começar mais uma questão sobre teoria dos conjuntos. Bom, essa é a nossa playlist aqui e nós iremos trabalhar somente em questões de vestibulato, ok? Desta vez, vamos pegar a seguinte questão da FATEC de São Paulo. Bom, eu vou ler para vocês a questão, tá? Em uma pesquisa de mercado sobre o uso de notebooks e tablets, foram obtidos, entre os indivíduos pesquisados, os seguintes resultados. 55 uso notebook, 45 uso tablet e 27 uso apenas notebook. Sabendo que todos os pesquisados utilizam pelo menos um desses dois equipamentos, então, dentre os pesquisados, o número dos que uso apenas tablet é. Então, nós temos aqui as cinco alternativas, né? Somente uma das é a correta. Bom, pessoal, a gente vai pegar aqui e construir alguns conjuntos aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um diagrama, né? A gente vai construir aqui um diagrama, tá ok? Esse diagrama aqui eu vou representar pela letra N, tá ok? Vou representar pela letra N, que no caso o N vai representar os notebooks, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar bem aqui N de notebook, tá? Deixa eu até... Tá bom assim dessa cor aqui, né? Deixar de cor verde mesmo, né? Então, nós temos o quê? 55 notebooks, né? Olha lá, pessoal. Ou seja, o total nesse conjunto aí é de o quê? 55 pessoas que usam notebook, tá bom? Corrigindo aqui, né? Que eu acabei de falar, tá? Então, nós temos 55. Agora eu vou pegar um outro diagrama aqui, tá certo? Vou mudar aqui a cor, tá? Aí, então, esse daqui agora já vai ser com relação aos tablets, tá? Então, deixa eu fazer bem aqui. Opa, não saiu bacana, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos de novo pra cá. Então, vamos aqui, ok? Então, esse daqui é o diagrama onde nós teremos o quê? Pessoas, né? Pessoas que têm tablet, né? As pessoas que estão usando o tablet, tá ok? E nesse caso aqui, nós temos um total de 45 pessoas, tá ok? 45 pessoas que estão utilizando o tablet. E vejo o seguinte, a questão falou também pra gente, né? Por exemplo, é aqui, né? A questão também falou pra gente que nós temos o quê? 27 que usam apenas o notebook. Então, 27 somente usam o notebook. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor aqui, né? Vou colocar bem aqui nessa região aqui, 27, tá? Porque nessa região aqui, onde eu vou mostrar agora pra vocês, Nessa região aqui, nós temos o quê? As pessoas que usam somente o quê? Notebook. Nesse intervalo aqui, nessa interseção aqui, Nós temos pessoas que usam tanto o tablet, Como aquelas pessoas que usam o notebook, usam os dois, tá? Agora, nessa região aqui, somente pessoas que usam o notebook. E aqui, somente pessoas que usam o tablet, tá bom? Então, veja o seguinte, né? Eu tenho 55 aqui, e aqui eu tenho 27. É claro que eu vou fazer uma subtração, não é isso? Eu vou subtrair e pegar 55 menos 27. E com isso, eu vou obter 28. Então, 28 eu vou colocar bem aqui na interseção, tá certo? Porque desses 28 aí, são pessoas que utilizam o notebook, E certamente utilizam o tablet, tá bom? Agora, o total de pessoas que utilizam apenas o tablet, O que a questão quer saber, né? É nossa incógnita. Então, aqui eu vou colocar X, tá? Nessa região aqui, Onde temos apenas pessoas que utilizam o tablet, tá bom? Então, olha o que a gente vai fazer aqui, né? Eu tenho aqui 45 pessoas, né? Que utilizam o tablet, no total, né? Você, todo esse conjunto aqui, Todo esse conjunto que está de laranja, né? Eles são as pessoas que utilizam o tablet, né? O total, no geral. Aqui são as pessoas que usam os dois, E aqui são as pessoas que usam apenas, né? O tablet, tá ok? Então, a gente vai montar uma equação aqui, tá bom? A gente vai fazer da seguinte forma, né? 28, né? Mais X, ok? Isso vai dar igual a 45, tá bom? Tá? Então, somando esse camarada aqui, Junto com esse daqui, vai dar esse outro fato aqui, tá bom? Então, esse daqui vem pra cá, Muda de meio, vai mudar de sinal. Então, X é igual a 45 menos 28, ok? E fazendo essa subtração, né? Quando é 5 menos 28, você vai ter 17 como resultado. Então, isso quer dizer o quê? Apenas 17 pessoas, né? Essas 17 pessoas aqui, usam apenas o tablet. Ou seja, a nossa letra correta aqui é a letra B de bola. Ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se inscreve no nosso vídeo. Também participe do canal, para que você possa receber mais conteúdo dentro das Exatas. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.